2020, só mandelão invocado, aê! Tu gosta da sacanagem, né? Ha 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 ha! Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca invernizada, vou te tacar, é tudão Pode viver vagabunda e pinando por cidão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta aí piranha, pega essa visão Vou jogar metralhadora dentro do seu porcidão É rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz Mas quem me dere, só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela E só pra nós te dar xereca No baile aí Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode viver vagabuda, empinando por setão É rachadão, rachadão, rachadão no xerecão É rachadão, rachadão, rachadão no xerecão Ó, escuta aí piranha, pega essa visão Vou jogar metralhadora dentro do seu bucidão É rachadão, rachadão no xerecão 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 Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz Mas quem me deres só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile aí Ei, J. Furia, tamo junto, meu parceiro, valeu!